Meu povo, bom dia meus filhinhos, a hora que chegou é preparado, com disposição pra trabalhar, olha, disse que vai capinar isso aqui tudo, ó vai limpar a roça dessa vez Bora, bora Bora? Olha, disse que vai capinar tudo, ó Vamos ver, nesse final do dia eu vou mostrar, fazer outra filmagem pra mostrar o tanto que ele capinou que é a parte de cima, ó, do jardim, vamos ver como é que vai estar esses capininhos aqui tudo, ó lá embaixo também lá na outra, lá embaixo, de lado, de frente vamos na estrada, tudo na mão esses dias agora aí, ó, o outro aí vai, ó, passeando com a vaca dele